Salve, salve a todos! Bom, eu estou aqui no stand da FPS com essa obra de arte que é um Impala 1963 feito aqui na linha por ninguém menos que Zach Félix esse é um carro bem especial ele vai explicar um pouquinho desse contexto aqui do que é o mundo Low Rider e do que é esse mundo dos pinstripes e esse aqui ele entende bem vou deixar aqui no card pra vocês 2019 Miami Low Rider Festival 7 itens, 7 prêmios a gente foi lá cobrir o evento sem essa intenção e simplesmente o Fabão cravou todos os canecos 5 primeiros lugares nos carros e 2 segundos lugares nas bikes e tinha uma bike que eu não vou esquecer nunca que era para o pequeno, acho que para o Zion o filho também, acho que era uma bike azul e era para o filho do cara eu falei, mas você vai usar a bike ele everyday, da hora então confere as imagens aí e vamos embora falar de Low Rider e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.